Podemos trabalhar com a segmentação de face nos objetos, utilizando novamente o modificador band, você percebe que na box ele não tem um resultado tão satisfatório, para que você tenha um resultado satisfatório, você entra nessa caixa de diálogo interna do Command Panel, clica na box, vai nos parâmetros da box e aumenta o número de segmentos do comprimento, da largura e da altura, perceba que automaticamente ele vai ficando mais curvo, mais maleável, retorne a band, inicie o trabalho de ângulo novamente, a segmentação de faces faz você poder trabalhar com o objeto com maior prioridade, o tornando mais maleável. Obrigado. Obrigado.